E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Existe uma lenda... Não se sabe se é real ou não, né? Que esse sujeito do táxi nesse jogo representa Caim. Eu não sei no que ela é baseada, mas o pessoal acredita bastante nessa lenda. Então, você conhece o Jack? Eu só me conheço com o Sr. Jack. Ele me intriga muito. Há tantos como ele essas noites, eu acho. Mas então, eu só sei o que eu ouço de outros sobre o kindred da cidade. Parece que há muitos que procuram os filhos de Caim para o seu lado. Muitos que creem que eles formam o destino do sangue. Você trabalha para o Prince Le Croix, não você? Um... Não trabalho para ninguém. Você poderia morrer. Mas você realmente acha que você vai escapar sua reputação? Eu sei um pouco sobre você, excepto os rumores de que você matou o líder Anoth e matou seu próprio tipo. Ah... Bullshit. Você foi acusado. Se você puder derrubar, essa reputação irá com você até a sua última noite. O seu único recurso é para clearar essa charge, ou para smite os conspiradores trabalhando contra sua boa nome. Eu posso ir para os anarquistas, posso ir para o príncipe que seria idiota. Eu não acredito em ninguém além de mim. E punir parece uma boa ideia. A melhor ideia que eu recebi até agora. Ah... Talvez por não. Este é o caminho de legendas e paraias. Eu passei antes com aqueles que tentaram tirar o jihad. As razões foram muitas, mas os seus caminhos sempre acabaram no mesmo lugar. O que é isso? Ficar, fugir, correr, lutar... Alguma coisa... Algo nisso realmente importa? Eu não sei para onde ir. Parece que você já fez uma decisão para mim. Eu conheci outros como você, e eles sempre voltam para a mesma conclusão. E isso é, que não há pessoas ou grupo nesse planeta que eles possam leitura. Se esse é o caminho que você deve levar, eu posso levar você para onde o caminho começa. Sem aliados, eu não sei como posso sobreviver. Os anarquistas são a minha melhor opção. Eu fui usado por tempo demais. Independência. Se você quiser, Min Chao e Nacroi, quando eles são destruídos, a cidade vai ser caos. Se não há heads, você pode passar por essa história e ser uma legenda. Mas você nunca vai ter paz. A vida de legendas são a prey das amigas. Se eu destruir Min Chao e Nacroi, os vampiros vão ficar sem alguém que comande eles. Vai ser um inferno. E isso não é muito bom não. Eu vou só estar abrindo caminho para outros problemas. Vamos pensar em outra coisa. quem foram as únicas pessoas que foram boas para mim desde o início. Jack? Beckett? Nines? Talvez. Nines pode ser uma pessoa que está tentando me puxar para o lado dele. que isso acontece. Mas o Jack... Não. O Jack é neutro, assim como Beckett. E se o Jack faz parte dos anarquistas... E é uma galera que normalmente não vai querer me dar regras... Me parece a melhor escolha. Anarquista. Eu sei onde você irá encontrar eles. Mas você terá que estar pronto para cometer a luta da Anarquia por esta cidade. Eu poderia, simplesmente, mais fácilmente, levar você para a cidade para ver Nacroi. Eu sou um Tremere. Eu deveria estar seguindo com os Tremere. Com os Strauss. Só que... Os Tremere são famintos por poder e controle. Poder não. Controle. E a camarela até agora não me mostrou um caminho positivo. Eu acho que os anarquistas são a melhor parte. Eu não vou falar, Nacroi. O... Um estado independente precisa continuar existindo. Me leve até esse contato. Se você compartilhar a passão da Anarquia, e compartilharia o preenso de tal fogo, vamos encontrar a última pessoa capaz de mantê-los juntos. Comigo, do lado deles, os anarquistas não podem perder. Vamos logo. Essa é a sua decisão. Que esse é o ponto. Eu... Normalmente, eu não gostaria de seguir regra. Seguir regra eu só estou seguro. Mas eu não gosto de ficar sendo mandado de um lado para o outro. Então... Os anarquistas são os únicos que não vão ficar me dando ordens. E vão permitir que as pessoas vivam... Naturalmente. Ei... Você está vivo? Uau... Quando a Nines disse que as coisas se derrubaram, eu pensava que um perigo iria te escrapar agora. A Nines estaria feliz em ver que você saiu. Eu acho que eu também. Mas isso é entre você e eu, entendeu? Ah... Eu te amo também, Dezo. Sim, 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 sim. Apenas não se começar com aquele vermelho de novo. Ach... Você acha que ele vai parar de me dizer a história duas vezes. Ok. Vamos lá. Eu vou ter certeza de que ninguém interrompe. O cara... Eu espero que alguém tenta. Certo. Uau. O rumo é que você me matou. Desculpa, eu ainda não consegui sair do seu nome. Mas eu sabia que você iria aqui em uma peça. A ver... Você vai sair do parque vivo. É um trabalho, garoto. É, eu achei que você tava morto. Você quer dizer esse cara? Uuuuh. Eu não posso dizer que eu saí sem uma peça. É um braço, mas... Infelizmente, nós não temos tempo para trocar histórias de guerra. Nós fomos feitos, garoto. Alguém tentou tirar de nós e a lista de suspeitos é curta. McCroy ou Zhao? Tá na hora de pagar eles. Verdade. Quem primeiro? Eu já enviou as troupes para cair o inferno em toda a cidade. Os Kuei Jin pensam que estamos ocupados com a camisa, então... Eles não estarão esperando um ataque. Você sabe o que tem que ser feito, certo? Bora. Zhao já está morta pra mim. Zhao já está em L.A. por tantas noites. Faça a noite sua última. Uma vez que Zhao já está fora do caminho, vá para a torre de LaCroix. Você ouça a LaCroix, você será um herói nessa cidade. Estou contando com você. Isaac's guaranteed me nobody's getting into Hollywood. I'll survive. But I wish I could be fighting at your side. This one's for L.A., kid. No pressure. Uh... Just follow this street to the end. Cool. I'm all torn up. Alright. Vai. E agora de acabar comigo, Zhao. Eu preciso de arma, eu posso voltar para o meu Haven para falar com o Strauss, eu preciso comprar sangue, eu preciso comprar sangue, uma boa. O sangue não se cresce no árvore. Bem, erros são feitos de tempo para tempo. Sem eles, alguns de nós não teríamos sido nascidos. Eu não sei o que estou dizendo a parte do tempo. Tenha uma gratidão. Minhas compliments. Precisa mais? Legal. Ah, bludge pack. Tudo certo. Where to? Vamos para o Xanatal. Acabar com essa palhaçada. Porque, normalmente, o meu personagem seguiria o caminho dele como independente. Só que não dá para você ter olhos nas costas o tempo inteiro. Tipo, viver sozinho. Sendo um alvo de uma lenda tão grande. Então, você precisa ter alguém para confiar. E a única pessoa que não vai ficar me dando ordem. Só um zanarcos. Vem cá, minha louva. Seu shaolin safado, vem cá. Ok. 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 Então, acabar com a Jao, acabar com o LaCroix. Vamos cuidar dessa parada. Vamos ver se tem mais alguém aqui que está morrendo. Vem. Olha o dano que eles estão me dando. Ai, que dor. Quem são os trouxas que estão me atirando flash? Ok. Tá, quem é o outro? Ai, ele vai. Fica quieto, vai. Ah. Ah, tá, tá. Você é ouvid? Ai, é. Ei, alemão. Ei, Deus. Ei, eu. Ei, IKEI. Ei, ei. Ei, eu. Bacana! Obrigado! Primeiramente eu pensei em me juntar com a Minjau Só que... Só aquela malvagaba que fica se achando melhor que todo mundo Com certeza ela não me daria o devido valor E como já estou de saco cheio desse tipo de gente Um... 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 É... Então a gente vai parando por aqui pessoal Até o próximo vídeo Até mais Um... 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 Um...